Abertura Eu não quero mais saber de confusão A vida passa e a gente espera demais, demais Você vem, você vai, eu quem sabe onde eu será Vou sair de procura, jeito de viver em paz Faça tudo o que puder, faça o que quiser fazer Mas quando for olhar pra trás, nunca se arrepender Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Eu não quero mais saber de confusão A vida passa e a gente espera demais, demais Você vem, você vai, eu quem sabe onde eu será Vou sair de procura, jeito de viver em paz Faça tudo o que puder, faça o que quiser fazer Quando for olhar pra trás, nunca se arrepender Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Tudo de bom pra você, tudo bom pra nós dois Tudo de bom pra você, tudo de bom pra nós dois Tudo de bom pra você